ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Laje de Zaba e Pedreiro fica ferido no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Fiocruz confirma quatro casos de sarampo em Manaus e investiga outros 27. Feirantes esperam crescimento de 80% nas vendas de pescado, mesmo com preço 20% mais caro. Vítimas de assalto a sítio na N010 durante evento religioso fazem caminhada pela paz na capital. E ainda, crianças de projetos esportivos e sociais participam de ação da CBF. E circo traz para Manaus atrações nacionais e internacionais. E o espetacular King Song. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Boa noite. A laje de uma obra desabou na tarde deste sábado e um pedreiro ficou ferido. Foi no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Quem prestou os primeiros socorros foram os homens do Corpo de Bombeiros. Erlândia Galvão, de 60 anos, estava na laje da obra quando aconteceu o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, depois da queda, uma viga ainda caiu em cima das costas do pedreiro. A defesa civil do município foi acionada para verificar a regularidade da obra e também a segurança dos outros trabalhadores. O pedreiro foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos no rosto e escoriações. O trabalho no local do acidente foi interrompido e o entorno da obra foi fechado. A obra, que fica em frente à sede da Polícia Federal, é um prédio comercial de dois pavimentos e está com a licença em dia. A Fiocruz confirmou quatro casos de sarampo em Manaus. Outros 27 ainda estão sendo investigados. Juscelio Paiva traz os detalhes. Márcia, a situação já preocupa a Secretaria Municipal de Saúde porque o sarampo havia sido erradicado há 18 anos aqui em Manaus. Dos quatro casos confirmados pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, três são do sexo feminino e um do sexo masculino. Com idade entre quatro meses a 22 anos. Todas as vítimas infectadas moram na zona norte aqui de Manaus. A Sença informou que até ontem, 32 casos suspeitos do sarampo haviam sido notificados. Um foi descartado. Esses quatro foram confirmados e 27 ainda seguem sob investigação. A Prefeitura tomou algumas medidas para tentar combater a doença. Uma delas foi o anúncio do repasse de 7 milhões de reais feito pelo SUS, que vai ajudar a contratar pelo menos 100 técnicos em enfermagem que vão ajudar a combater a doença, principalmente na zona norte aqui da capital. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. Dois homens foram executados na madrugada de hoje no centro de Manaus. Foi nessa área do centro de Manaus que Renan Henrique Souza, o loirinho, de 21 anos, e um outro homem ainda não identificado foram assassinados a tiros. Passava das quatro da madrugada desde sábado. De acordo com testemunhas, a dupla estava em uma banca de bebidas, quando dois homens em um carro vermelho se aproximaram e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Um deles ainda chegou a correr aqui à frente, mas não resistiu. Ele estava aí, o cara parou o carro e ele pegou e disparou os dois tirando a cabeça do rapaz. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram identificados. Loirinho era conhecido na área. Ele tinha uma banca de bombons no local. O motivo do crime, segundo a polícia, pode ser um acerto de contas. O caso é investigado. Um motorista de ônibus do transporte coletivo foi baleado no ombro na tarde de hoje, durante um suposto assalto, enquanto trabalhava na linha 680, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. O motorista foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, recebeu atendimento médico e foi liberado. Ninguém foi preso e ainda não há informações sobre valores e objetos roubados. Daqui a pouco, crianças participam de projetos sociais da CBF em Manaus. É já, já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL